Recebo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era hoje o Cidê Bellini, que é secretário de administração e planejamento da prefeita Neuza Bellini, ex-prefeito da cidade de Cambira, e vem aqui com a prefeita, com a Neuza Bellini, juntos que realizam esse trabalho especial pelo município de Cambira. Hoje aqui, na verdade, a gente faz um resumo aqui de uma prestação de contas, de tudo aquilo que aconteceu no ano de 2011, e, na verdade, aquilo que já ocorreu desde o início da administração, o ano de 2011 foi um ano de dificuldade, mas não deixa de ser um ano positivo para o município de Cambira. Então, nós o convidamos, o convidamos eles para que eles pudessem participar com a gente. Primeiramente, Cidê Bellini, boa tarde, é uma honra ter aqui nos estúdios da Rádio Nova Era, principalmente para falar com Cambira. Boa tarde. Boa tarde, Birimbal, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Nova Era. Eu sei da sua grande audiência, principalmente nesse horário do jornal, e para nós é uma alegria enorme também estar aqui, eu acompanhado do nosso prefeito e minha esposa, Neuza, para fazermos aqui um bate-papo e, é claro, também levar as informações aos nossos ouvintes do que foi o nosso trabalho nesses três anos praticamente de mandato e, mais especificamente, neste ano de 2011, que, ao meu ver, foi um ano, sim, bastante positivo para a administração pública, haja visto que o primeiro ano, o ano de 2009, é o ano que você assume a prefeitura, herda um monte de problemas do seu antecessor e trabalha na montagem da sua equipe, na preparação de projetos e algo mais, e as coisas começam a caminhar no ano seguinte. O ano de 2010 foi um ano bastante difícil para todas as prefeituras, ano de recurso muito curto e enorme dificuldade nós passamos, mas passamos pelo ano de 2010 e chegamos ao 2011, que, graças a Deus, foi um ano mais suave, um pouco mais tranquilo, as receitas melhoraram significativamente e nós, já com a equipe toda treinadinha, todo mundo preparado para o trabalho, e eu acho que nós tivemos um desenvolvimento melhor no ano de 2011. Agora, já até a gente comentava aqui fora do ar, eu assinei que, no passado, quando a gente falava de cargo do executivo, do prefeito, você pensava no prefeito tranquilo, com muito dinheiro nos cofres da prefeitura, com mais tranquilidade, e, na verdade, essa visão toda hoje, ela mudou, que o prefeito tem cada dia mais responsabilidade, a própria justiça, o próprio tribunal, a própria lei de responsabilidade, cobra muito do prefeito, e eu acho que deveria cobrar, sim, também, do governo estadual, do governo federal, mas não é assim. É o prefeito que tem a maior responsabilidade. Então, primeiro, você tem aquela preocupação porque não tem dinheiro. Segundo, que é a preocupação para, ao final do seu mandato, não ser pego... Entregar a casa em ordem. Entregar a casa em ordem e não ser pego pela justiça. Então, não tem sido fácil, né? Olha, a vida de um prefeito é bem mais difícil do que muitas pessoas imaginam ou acham que é, né? Porque, eu digo sempre, você, no município, você tem que estar sempre, assim, com toda a humildade, recebendo o seu povo, tratando todos com muito carinho, com muito respeito, e atendendo as pessoas, porque ninguém entra na prefeitura se não for, dificilmente entra uma pessoa para lhe oferecer alguma coisa. 99% vai até a prefeitura para resolver os seus problemas. Um é problema de saúde, outro é problema de estrada, outro é problema com o vizinho, outro é problema de documento. Enfim, o que mais tem na vida das pessoas é problemas. E eles, na sua grande maioria, procuram a prefeitura. E você tem que estar com toda essa disponibilidade para atender bem os seus munícipes. Do outro lado, você corre atrás dos recursos para o município, você tem que estar batendo continência para o governo do estado, para o governo federal, para o deputado estadual, para o deputado federal, para os secretários, para os ministros. Quer dizer, se você não for dar de bonzinho, com criatividade, com bom relacionamento, você também tem uma enorme dificuldade para trazer benefício para a sua gente. E, por outro lado, você encontra a justiça, que parece que leva muito a sério as questões municipais. Os prefeitos são pegos pelo pé de forma radical pelo Ministério Público, e pelo Tribunal de Contas, enfim, por tantos outros órgãos fiscalizadores dos órgãos públicos. E que me parece que não é da mesma forma quando se diz governo do estado e governo federal. Só para citar um exemplo aqui, esse controle de frotas, agora como é que vai funcionar? Pois é, uma dificuldade enorme. Como que você faz controle de frotas, sendo que a prefeitura, na sua grande maioria, as prefeituras pequenas, tem veículo que não tem como nem ter velocímetro, nem muito menos tacógrafo, nem nada disso daí. E o maquinário, com horas, que tem que marcar horas. Então, criou-se uma dificuldade enorme também para os municípios. E tudo vem na goela abaixo para os municípios. O cidadão entendeu se o veículo rodado, mais ou menos, ele faz um comparativo no gasto do combustível. Exatamente. Principalmente os ônibus, eles controlam via satélite os roteiros dos ônibus. Eles sabem qual é o roteiro dos ônibus e você tem que ter uma despesa compatível com aqueles trechos, nos horários que você faz no transporte escolar. Então, até aí que tudo bem. Agora, nós temos muitas dificuldades com veículos muito velhos, com máquinas, certo? Como que você vai saber quanto você vai gastar no mês com uma máquina? A máquina tem mês que ela quebra duas, três vezes, tem mês que ela trabalha o mês todo, tem mês que chove e você não consegue trabalhar, tem mês que dá um mês inteiro de sol e você trabalha dobrado. Quer dizer, é complicada a coisa, não é fácil. E a burocracia ainda engessa o poder público? E a burocracia? Construir uma obra, a licitação? Muito, muito. O que mais engessa, o que eu mais tenho sofrido nesses três anos de mandato é para a liberação de obras. Você sofre para conseguir o recurso, depois que você consegue o recurso, você se bate com a burocracia, que são os projetos e as liberações. Quando se trata de Caixa Econômica Federal, é uma coisa de louco. Só quem convive, como eu convivo com a Caixa Econômica, sabe da dificuldade. Quando é ministério, não é diferente. Também a burocracia é enorme, a lentidão é enorme. Não sei se é isso dado ao grande número, volume de projetos que tem em andamento, mas a lentidão é grande. Só para se dizer, estou com 98 casas para ser liberadas em Cambira. Eu achava que nós iniciávamos essa obra em fevereiro de 2011. E, pelo jeito, se Deus ajudar bastante, se eu tiver muita sorte, nós vamos iniciar em fevereiro de 2012. Agora, esse ano de 2011, o Sinei dizia o seguinte, que apesar de tudo, de todas as dificuldades, foi um ano positivo. Por que foi positivo? Porque a receita do município melhorou. A transferência de receita, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, teve uma substancial em torno de 20% de melhora. E isso acabou dando um certo fôlego para a gente. E nós também montamos alguns projetos lá de viabilização de economia. Nós conseguimos diminuir as nossas despesas num trabalho muito sério, muito determinado. Então, por isso que, pelo menos para nós, na Prefeitura de Cambira, nós tivemos um ano um pouquinho mais suave. Não quero dizer aqui que as coisas estão a mil maravilhas. Nós temos dificuldades enormes do ponto de vista financeiro, mas não que não seja solucionável, certo? As coisas, eu acho que, para o meu gosto, que tenho já uma certa experiência de alguns mandatos, eu acho que está de bom tamanho para o ano de 2011. Obras, como é que foi desde o início do mandato até agora? Temos trabalhado muito, viu, Birbal? Você sabe o quanto é grande a demanda para o município, para você estar de bem com a população, estar resolvendo os anseios da população? Mas posso lhe dizer que, dentro dos compromissos que nós assumimos em campanha de prestar um trabalho nesses quatro anos, nós estamos honrando à risca todos os nossos compromissos. A parte das estradas rurais, nós estamos com 90% das estradas perfeitamente conservadas, em total condição de tráfego a qualquer momento, com chuva, com sol. Os carreadores do pessoal da agricultura, nós temos praticamente 90% dos carreadores cascalhados também, nós viabilizamos 1.600 toneladas de calcário que foram distribuídos gratuitamente para a agricultura, temos mais 800 toneladas de calcário que o dinheiro está na conta para ser adquirido, não compramos agora porque está em época de plantio, então a pessoa não tem como esparramar o calcário. Vamos aguardar entre safra, entre a safra de verão e a safrinha, e vamos estar distribuindo mais 800 toneladas de calcário. Nós também adquirimos dois caminhões novos, basculantes, e também estamos construindo, lá no 7 de maio, um novo prédio para o posto de saúde, que é um prédio novo, que vai abrigar melhor o posto de saúde lá do 7 de maio, estamos construindo dois abastecedores comunitários, um no 7 de maio, um no Rio Cambira, e recuperamos um outro no distrito de 7 de maio, que é uma coisa muito importante para toda a comunidade, isso daí é muito favorável. Estamos também, recuperamos e construímos diversas pontes, porque você sabe o que é município, cada vez que dá uma chuvarada, as pontes vão para os que há. Além de diversos cursos que nós demos também, acompanhando os encontros com a agricultura, visita e feira de exposição, etc., e tudo mais. Capacitando todo mundo. Capacitando o pessoal da agricultura. Criamos a Feira do Produtor, que é um sucesso absoluto, está funcionando maravilhosamente. Toda sexta-feira à tarde é uma festa lá no Calçadão, porque o povo vai, uns vão para comprar a sua verdura, outros vão para comer um salgadinho, tomar cervejinha, encontrar os amigos, quando a tarde é bonita, então a gente tem realmente lá um ponto de encontro maravilhoso. Você vê a praça totalmente lotada de gente, um sonzinho ambiente lá e tudo mais. E fizemos também diversos esplanados para granja, você sabe que a granja, hoje em dia as granjas estão em um tamanho enorme, um esplanado para uma granja, tem vez de você demorar 10, 15 dias no esplanado, com todo o maquinário. Mas temos tido sucesso, temos atendido muito bem, de forma que, do ponto de vista da agricultura, nós temos um pessoal bastante capacitado lá, bastante atuante, responsável, que vem fazendo um trabalho muito bom. E da parte das obras, nós fizemos a Praça da Igreja, a Praça Matriz, da Igreja de São José, que é uma praça grande, está totalmente feita, construída, novinha, reconstruída. A Praça Jordão Beleza também, por mais de 30 anos lá parado, nós demos uma total recuperação nela, montamos lá um parquinho infantil muito bonito, certo? Lá para a Praça Jordão Beleza. Estamos construindo uma escola infantil de mais de 600 metros quadrados, devemos inaugurar agora em janeiro. Estamos construindo uma pista de caminhada, não sei se você tem ido a Cambira, Berival, por esses dias aí, dentro desse mês, mas a entrada da cidade, no sentido de quem vai aqui de Novo Itacolomi para Cambira, tem uma nova dimensão, tem uma nova cara. Um conjunto ali, um outro elemento. Lá tem o residencial Bela Vista, nós construímos lá uma pista de caminhada com iluminação, com jardinamento, do lado de cima que tinha um barranco muito feio, cheio de árvores, e que saça, nós radicalizamos tudo aquilo lá, estamos plantando grama, jardinando, de maneira que a entrada da cidade está ficando realmente muito bonita, né? E como eu disse, um posto de saúde para o 7 de maio, estamos construindo, estamos construindo o salão da igreja com mais de 300 metros quadrados, também no distrito de 7 de maio, reformamos lá a creche, reformamos a escola, concluímos a clínica da mulher lá na cidade de Cambira, inauguramos, concluímos também a biblioteca cidadão, inauguramos também a biblioteca, recuperamos todos os prédios públicos, que estão todos muito bonitos, a gente fez um trabalho caprichoso, para que os prédios mantivessem uma boa aparência, né? E uma boa conservação também, adquirimos 3 ônibus novos, 2 ônibus seminovos, são 5 ônibus já, nesses 3 anos, que a gente coloca à disposição dos estudantes, para que tenham um melhor conforto, mais segurança e tudo mais. Nós conseguimos adquirir 2 caminhões basculantes, 0 km, um rolo compactador, 0 km, uma Kombi, e diversos carros pequenos, que nem nominamos aqui, né? Porque, cada pouquinho, é um carro, é um seminovo, é um novo, nós conseguimos trazer a agência do trabalhador, a associação comercial, que era um sonho de todos nós, que ela se implantasse, de verdade, de fato, não tinha, nos outros mandatos, sempre eu tentei, mas não tivemos êxito, desta vez, ela se encontra totalmente estruturada, estruturada, né? O Banco Social, também, nós colocamos lá em Cambira, nós fizemos recuperação de asfalto, com aquela lama asfalto, que é em aproximadamente 15 mil metros, de asfalto na cidade, mais um milhão e meio de reais, nós estamos investindo em asfalto mesmo, em CBUQ, em diversas ruas, na Rua Natal, na Rua Venezuela, que já estão prontos, nós estamos agora, trabalhando nos bairros Sol Nascente, Catuaí, Sandro Capeloto, Tancredo Neves 2, na Avenida Brasil, e tudo isso daí, nós estamos investindo agora, um milhão e meio de reais, em asfalto, de maneira que a cidade vai ficar, daqui mais 60 dias, totalmente urbanizada, ninguém vai encontrar, sequer um buraco, nas ruas da cidade de Cambira. Eu acho que esse era o meu maior sonho, era o meu maior compromisso, com o povo de Cambira, e agora, nós estamos, na prática, resolvendo esta questão. Além disso, nós estamos fazendo, também a calçada padrão, na Avenida Brasil, certo? E também na Avenida Belo Horizonte, e também na Avenida Paraná, certo? É uma calçada bonita, que estamos arrancando tudo, erradicamos as árvores, mas vamos plantar umas árvores novas, para dar todo um novo ornamento, também na cidade. Isso daí, seria mais ou menos assim, as partes de obra. Na parte da educação, nós temos em Cambira, graças a Deus, eu posso dizer assim, modéstia à parte, com peito estufado, que nós temos em Cambira, uma das melhores educações do nosso Paraná. Isso eu posso garantir a você, que temos pessoal de qualidade, a nossa secretária, é extremamente exigente, extremamente preparada, sabe? Com toda a formação necessária, e nós nos orgulhamos muito, da nossa educação, lá na cidade de Cambira. E temos todos os prédios, também da educação, super conservados. Uma alimentação, merenda escolar, de excelente qualidade, certo? E um quadro de profissionais, qualificadíssimo. Isso eu acho que, é muito importante, porque não existe cidadão, não existe sociedade, se não existir escola. Eu penso assim, que eu preparo para a vida, para o mercado de trabalho, para a família, para tudo, é escola. Até para a própria política, né? Até para a própria política, exatamente. Aquele político que tem coragem de investir na educação, que estimula a leitura, na verdade, ele não tem medo do futuro, está preparado para isso. Está preparado para isso, tem suporte, tem, como se diz na gíria, tem caguete para tudo, né? É uma pessoa super preparada. Na questão dos esportes, nós temos lá três campeonatos por ano, e vai muito bem, o esporte está totalmente remodelado, nós temos o primeiro campeonato, que é um campeonato municipal, depois nós vemos, no meio do ano, com um campeonato intermunicipal, que reúne equipes de toda a região, e no final do ano, nós temos os jogos do comércio, que é um jogo, assim, muito esperado por todos, né? É como a Espocã, é uma festa esperada por todos, os jogos do comércio, participa o pessoal até da área da agricultura, da comércio, da indústria, enfim, todos montam o seu time, vai para lá, e dar uma festa maravilhosa, e muito importante isso daí, né? Fizemos uma reconstrução, praticamente, do estádio Luiz Mares, e construímos lá, é uma nova lanchonete, mudamos a estrutura, reformamos o vestiário, isso deu um ênfase, e a população tem aceitado muito, tem participado, dos acontecimentos lá, dos jogos, é uma maravilha, dá gosto a gente participar, lá no esporte em Cambira, porque o povo participa, prestigia, então a gente fica, assim, bastante satisfeito, e certo de que o trabalho está valendo apenas. Nós temos lá no esporte, aproximadamente, 300 alunos, que participam das escolinhas, de futebol, de cursos, de karatê, de kung fu, de capoeira, e tudo mais, e como eu disse aqui, temos também relacionado ao esporte, que é esporte lazeiro, a espocã, que é uma das maiores festas, que você conhece, né? De toda a nossa região. Na área da saúde, nós temos um excelente atendimento, e vamos ampliar para o ano que vem, eu quero ampliar o atendimento da saúde, no mínimo, minimal, a 20%, mas nós temos hoje, oito médicos atendendo, quatro dentistas, 17 agentes de saúde, mais as enfermeiras, técnica enfermagem, o Luiz, que é o nosso secretário, é uma pessoa, que tem um amplo conhecimento, uma dedicação muito grande, faz isso durante toda a sua vida, e ele tem se doado para atendimento às pessoas, nos momentos de dificuldade e tudo mais, então nós temos lá uma equipe maravilhosa de atendimento. E vamos melhorar, como eu disse, porque nós vamos mudar o prédio, nós conseguimos um recurso do governo do estado, já está em licitação, nós temos um prédio lá muito grande, de 1.200 metros, onde era para ser um hospital, e nós vamos readequar, vamos readequar esse prédio, e acredito que lá para o mês de março, nós estaremos mudando para esse novo ambiente, e vamos mudar também, não só a estrutura física, mas vamos mudar também a estrutura, do ponto de vista do atendimento, para a nossa população. Essa é a nossa meta, para a nossa saúde em Cambira. O hospital, que esse está certo, estamos com o recurso liberado, estamos em licitação, e queremos concluir isso, se Deus quiser, até o mês de março. Agora, é importante a gente lembrar, que a saúde, na verdade em todo o país, a saúde está um pouco doente, então você tem os hospitais públicos, você tem o sistema único de saúde, que já evoluiu bastante, mas ainda não é. Mas ainda não é aquilo que o povo precisa, que o povo espera. Nós atendemos lá, Berival, em torno de 80 consultas diariamente. Você vê que não é pouca coisa, uma cidade pequena, igual Cambira, de 7 mil e poucos habitantes, nós atendemos em média, 80 consultas por dia. Aí, das 80 consultas, você imagina quantos exames saem, quantas viagens a Pucarana, Londrina, Arapongas, Amaringá, Curitiba, que a gente faz, socorrendo o povo, levando as pessoas para terem o seu atendimento de saúde. É muito grande, o nosso atendimento, graças a Deus, é muito bom, muito embora ainda existem pessoas, que reclamam, porque, eu digo sempre, as pessoas precisariam de conhecer, lá fora, acompanhar melhor a televisão, que fala dos vexames, dos maus atendimentos, que tem por esse Brasil, afora, não é mesmo? Exato. E reconhecer um pouquinho mais, dos nossos esforços lá, da nossa dedicação, do nosso carinho, para com o atendimento de saúde. Mas, nada disso, me interessa, o que nós queremos é, trabalhar, é o nosso compromisso, e espero que o ano que vem, eu possa melhorar, já é uma determinação da prefeita, é uma determinação do nosso secretário, que nós possamos melhorar, pelo menos 20%, o atendimento de saúde, para o próximo ano. E que eu falei agora há pouco, sobre o prefeito, o pessoal da prefeitura, que tem mais obrigação, do que o governo federal, um exemplo, é a emenda 29, onde, para o governo federal, nós não tivemos nenhum, nenhum apoio, praticamente, não tem, não tem uma obrigação, de se investir isso ou aquilo, mas, para o município, para o estado, inclusive, para o município é mais, 15, para o estado, 12%, 12%, para a federação, 10%. Em Campeira, não é preocupação, porque se investe a mais de 15%. Eu não tenho, não tenho a menor preocupação, porque 15%, eu não faço o atendimento, que eu tenho que fazer. Eu gasto mais de 15%, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos gastar, no mínimo, 20% na saúde. Esse é o nosso projeto. Assistência social. Assistência social, nós temos feito um trabalho, você sabe que, assistência social, é um trabalho, muito picadinho, é o dia todo, nós temos lá o CRAS, que atende as pessoas, com muito carinho, temos uma equipe maravilhosa lá, assistente social, psicólogas e tudo mais. Nós temos, ainda eu vinha falando, no caminho, com a minha mulher, nós temos hoje, 422 famílias, o meu irmão, que são atendidas pelo Bolsa Família, num total, de 500 mil reais, aproximadamente, por ano. veja bem, quanto dinheiro entra, da ação social, e que muitas vezes, passa despercebido, pelas pessoas, porque é tudo picadinho, 422 famílias, não é fácil, né? Está no comércio, é giro comércio. Está no comércio esse dinheiro. 456 bolsas, cestas básicas, nós distribuímos também, para as famílias, todo ano. Além de pão, gratuitamente, para 170, 180 famílias, que nós distribuímos o pão, nós temos lá, padaria comunitária, né? E isso daí, tem facilitado um pouco, muito embora, a farinha é cara, não é fácil você manter, uma padaria hoje, com a energia, com o trigo, e todo o consumo que tem, o povo, quanto mais você dá, mais eles querem, e nós atendemos, todos os prédios públicos, atendemos as escolas, atendemos a delegacia, atendemos tudo, com pão, gratuitamente, então, isso daí, não é fácil também, certo? Mas nós temos ainda, a fábrica de produtos de limpeza, que nós mesmo, produzimos os produtos, e distribuímos para todos os órgãos, de, órgãos públicos, né? Da prefeitura, o nosso pessoal, de atendimento psicológico, individual, atendemos, em média, de 400 pessoas por ano, nós temos também, o atendimento jurídico, que atendemos aí, muitas pessoas, né? Nós temos três advogados, que atendem, uma vez por semana, todas as pessoas com problemas, sabe que as pessoas, mais pobres, mais carentes, tem dificuldade, uma quer descasar, outra quer resolver problema de família, outra quer resolver problema particular, outra é bronca, não sei com quem. E hoje, um advogado, para um cidadão comum, não sai de casa, mas dois, três, quando? Não sai, você sabe quanto custa, e a gente tem feito, esse trabalho lá, gratuitamente, para muitas e muitas pessoas, temos feito também, aquele atendimento, que o fórum vem dar para a gente, atendimento da cidadania, nós fizemos, nesses três anos, aproximadamente, 60 casamentos, tudo de graça, muita documentação, tudo quanto é tipo de problema, que as pessoas, têm tido no dia da cidadania, nós já fizemos por duas vezes, na cidade de Cambira, e a gente tem atendido a todos, sempre com muito carinho. Eu não vou ficar falando aqui, Berimbau, dos picadeiros, que nós temos atendido, todas as ações sociais, são muito grandes, com corte de costura, tudo quanto é tipo de atendimento, de programas, de projetos, que possa melhorar, a vida das pessoas, pelo menos, o atendimento, ao treinamento, de corte e costura, por exemplo, é uma coisa essencial, as pessoas de baixa renda, ou que as vezes, não tem uma formação, cultural melhor, vai lá, treina, não aprende, já sai dali, diretamente, para o serviço, com um salário de 700, 800 reais, nós estamos trazendo agora, uma indústria, que já está concluindo, o barracão lá, na cidade de Cambira, vai gerar, 150 novos empregos, todo na área, da costura industrial, que tem um salário mínimo, de 700 reais, então, é muito importante, esse trabalho, nós temos nos dedicado, muito nele, porque nós sabemos, que ele sim, é capaz de melhorar, a vida das pessoas, melhorar a renda, da dona de casa. Sidney, esse trabalho, que é realizado, pelo Poder Público Municipal, pela Prefeita Neuza, pelo Sidney, a gente sabe, que as vezes, nem tudo, se tem o reconhecimento, a gente sabe, as vezes, do risco, que se corre, viajando, as vezes, pegando estrada, altas horas, até, abandonando um pouquinho, a família, para viver, a vida da Prefeitura, então, na verdade, não é um trabalho fácil, e só o salário de prefeito, de secretário, eu tenho certeza, que isso não compensaria, é para vocês, mas é algo que está no sangue, a vontade de fazer algo, é pelas pessoas, né? Com certeza, Birbal, nós temos uma paixão, muito grande por isso, eu sou apaixonado, por isso faço com o maior prazer, não me canso de fazer, temos viajado muito, eu tenho ido a Brasília, nesses três anos, acredito que umas 30 vezes, ou mais, a Prefeita tem ido diversas vezes, a Curitiba, nem sei quantas vezes nós já fomos, sempre com o objetivo de buscar algo de bom para a nossa sociedade, mas, graças a Deus, nós temos tido sucesso, porque temos um rol de amigos muito grande, temos nosso deputado estadual, Artagão, que tem sido um braço direito nosso, nosso deputado federal, Alex Canziani, o deputado Ratinho, o deputado Micheleto, enfim, diversos deputados que tem também nos auxiliado, com recursos, certo? Tem sido muito bom, mas, acima de tudo isso daí, eu acho que, primeiro, Deus no coração da gente, iluminando os nossos caminhos, a nossa mente, e no segundo plano, vem a equipe de trabalho, se você não tiver, uma equipe de trabalho competente, dedicada, sincera, apaixonada, pelo seu grupo político, apaixonada, pelo povo, fica muito difícil, você trabalhar, e modéstia a parte, eu tiro o chapéu, para o nosso grupo, para os nossos secretários, para toda a nossa equipe, desde o mais humilde, até o mais alto posto da prefeitura, nós temos, graças a Deus, uma equipe valiosa, valente, competente, humilde, e dinâmica, que tem trabalhado muito, em prol da população. Só antes de finalizar aqui, o senhor falou já de um sonho, que era pavimentar a cidade toda, mais algum sonho que o Sidney, imagina, isso aqui eu quero fazer ainda, para a cidade, está difícil, mas um dia, eu quero fazer, tem algum sonho nesse sentido? Olha, nós ainda temos os sonhos, nunca acabam, né, Birimau? Quando você, quando você concretiza um, você está sonhando com mais dois, né? Nós, é claro, que estamos sonhando com a duplicação, da BR-376, que deve acontecer, agora no mês de janeiro, fevereiro, aí deve estar iniciando, nós vamos trazer aí, para o ano que vem, está na nossa meta de conquistas, mais um caminhão, ou dois caminhões, zero quilômetro, nós temos uma reta escavadeira, aquela hidráulica, que é uma máquina importante, para atender a agricultura, que também está, a conversa, muito adiantado, nós temos uma escola, que nós devemos, no começo do ano, já estar liberando também, nós queremos colocar diversos pórticos, nas entradas da cidade, o Alex Canziani, já me viabilizou esse recurso, é um recurso que está empenhado, não tem mais erro, é só correr atrás, e nós temos, a academia da saúde, que é uma academia, muito importante, para as pessoas, que ela vem acompanhada, de um atendimento, de saúde, com medição de pressão, com preparo para a pessoa, para ele entrar na academia, tudo isso daí, e é claro, que nós temos ainda, que buscar, outros avanços, através da geração de emprego, da indústria, porque somente a indústria, forte, e a agricultura forte, é que pode viabilizar, uma cidade, com uma melhor qualidade de vida, uma cidade, melhor estruturada, nós queremos construir, já no ano que vem, mais 98, novas moradias, na cidade de Cambira, mais 15, nós já viabilizamos, para a agricultura, custo zero, as pessoas, vão pagar mil reais, em quatro anos, 250 reais por ano, e já vai ter a sua casa, a partir do ano que vem, isso está já consumado, e mais 17 casas, também para o distrito, de 7 de maio, que isso também, já está liberado, enfim, obras, sonhos, isso não se acaba nunca, na coisa pública, é uma coisa constante, você conquista um, você começa a correr, atrás de outro, mas, posso lhe dizer, que estou super satisfeito, com o nosso trabalho, com os avanços, que Cambira tem tido, Cambira hoje, é uma cidade, moderna, que está, num eixo, muito importante, numa excelente localização, né, a margem de uma BR forte, que vai ser duplicada agora, e no eixo, entre Londrina e Maringá, com todo o sistema, de telecomunicação, dos melhores do mundo, um lugar sossegado, para se morar, a parte, da segurança pública, graças a Deus, tivemos um tropecinho, aí no meio do ano, mas resolvemos, nós estamos lá, já mais de 60, 90 dias, sem se ter uma queixa, de nada, de um arrombamento, de coisa assim, então, acredito que, nós podemos, simplesmente, dizer, obrigado, meu Deus, por tudo de bom, que o senhor tem colocado, nas nossas vidas. quer agradecer, pela sua presença aqui, e a gente está aqui, sempre à disposição, mas antes de encerrar, a minha parte da entrevista, com o Sidney, eu deixo aqui, os microfones à disposição, se o Sidney tiver, mais alguma observação. Pois é, eu apenas gostaria de dizer, que eu estou aqui, ao lado da minha mulher, ela que é a nossa prefeita, mas eu tenho com ela, um compromisso com a população. Quando nós fomos para as praças, pedir voto, nós falamos que seríamos os dois prefeitos. Ela teria a responsabilidade de assinar como prefeita, mas eu teria a responsabilidade, pela minha experiência, pela minha dedicação, pela vontade, de estar ao lado dela 24 horas. E é isso que nós estamos fazendo, inclusive aqui no rádio, ela fica só para algumas considerações, e a prestação de conta, e eu que estou fazendo, porque quem está realmente mais ligado diretamente às ações, assim, da prefeitura, sou eu, porque tenho a responsabilidade da Secretaria de Planejamento, certo? Da cidade, e tudo mais. Então, ela fica do meu lado, acompanhando tudo, corre atrás mais da parte social, e eu corro mais para trás das partes, assim, do ponto de vista... A questão técnica, a questões técnicas, burocráticas, convênios, e obras, e atendimento de estrada, e todas essas coisas que o homem tem mais facilidade, para ser sincero, para trabalhar nesse sentido, nesse campo. Obrigado mais uma vez, Tinei, pela presença. eu deixo eu que te agradeço, de todo o coração, você tem sido um parceiro, irmão, um amigo, certo? E os microfones aqui têm estado sempre à nossa disposição, te agradeço do fundo do coração, desejo a você, a toda a família da nova era, um excelente ano de 2012, que Deus possa derramar todas as bênçãos, para que nós possamos continuar, né, caminhando junto, e a cada dia que a gente tenha que usar o microfone da nova era, que seja para um bom motivo, né, para trazer uma boa notícia. E a você que está ligadinho com a gente, fica o meu abraço carinhoso, e meus votos de um feliz ano novo, de paz, saúde, harmonia, de muita luta, muito trabalho, mas também de muita prosperidade. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Eu falo aqui com a prefeita Neuza Bellini, que veio acompanhada do seu esposo, que é o Sidney Bellini, para essa entrevista especial, para conversar com a nossa reportagem, até para fazer essa prestação de contas, aqui a população do município de Cambira. É interessante que, enquanto o Sidney Bellini estava falando, a Neuza Bellini estava aqui chamando atenção, ouve, esqueceu disso, tem aquilo, fizemos isso. Então, na verdade, isso mostra que a administração é uma parceria, é um casal que está ali junto, lutando pelo desenvolvimento do município. Então, isso é muito bom, porque geralmente a gente tem a separação. É o marido, às vezes, viajando, a esposa em casa, e aquela separação da família, por causa de uma administração pública. Agora, em Cambira, obrigatoriamente, vocês estão juntos, isso tem sido importante também, não é, Neuza? Nós aqui, quero dizer que o papel dos bons políticos é tornar possível todos os sonhos dos nossos munícipes, da população. E é o que eu e o Bellini, que é o meu secretário de administração e planejamento e esposo, juntamente com os nossos vereadores, com o meu vice-prefeito, Joane, com todos os outros secretários, das outras, dos outros setores, tentamos fazer, tornar realidade o sonho da nossa população. Agora, a Neuza falava também dessa parceria, por exemplo, do quanto que é importante uma Câmara de Vereadores responsável, porque a Câmara de Vereadores, ela pode, às vezes, interferir, atrapalhar algum sonho. Agora, se a Câmara de Vereadores também estiver interessada no desenvolvimento do município, tudo pode ser diferente, não é, Neuza? Pois é, eu já fui vereadora, e eu sei o verdadeiro papel de um vereador e a importância que ele tem no município. O prefeito nem erra se os vereadores estiverem atentos, estiverem fiscalizando, trabalhando junto, estudando os projetos, analisando o que for melhor para o nosso município. Então, o vereador é de fundamental importância para que o município realmente cresça, desenvolva e consiga concretizar os seus projetos. Então, eu quero agradecer já aqui de antemão a Câmara de Vereadores, o meu vice-prefeito também, que nos auxiliaram e nos ajudaram há muito nesses trabalhos realizados até agora. Agora, nessa relação de obras aí, obras, projetos, programas, ações que a Prefeitura desenvolveu, até o Sidney passando para a gente essa, fazendo uma resenha disso, na verdade, foi muito trabalho, muita viagem, assinando muitos papéis, Olha, na verdade, o nosso foco são as famílias. Só que, diante da família, envolve tudo. Aí envolve agricultura, educação, saúde, emprego, comércio, indústria, segurança, lazer, esporte, enfim, tudo é centralizado para as famílias. Então, nós tentamos, de uma forma muito clara, fazer com que todos os setores dessem a sua parcela de contribuição. Então, todos os secretários tiveram que trabalhar e buscar para não deixar cortar essa corrente, que uma coisa depende da outra. Uma família, ela não vive sem emprego, ela não vive sem escola, ela quer uma cidade, o que a família quer? Ela quer uma cidade acolhedora, bonita, confortável, que ela se sinta protegida, onde ela possa ter uma qualidade de vida boa. E é o que nós estamos tentando proporcionar aos nossos munícipes, fazendo com que tudo, cuidando da infraestrutura da cidade, cuidando da agricultura dos carreadores, das estradas, trazendo projetos que realmente venham a beneficiar essas famílias. Então, aí nós trabalhamos, assim, incansavelmente em todas as secretarias, cuidamos de tudo, e eu fico, assim, muito tranquila, porque meus secretários também, todos, eles, eu falo que você tem que trabalhar como se fosse sua a cidade, como se fosse seu, como se aquela gente fizesse parte da sua família, porque senão você perde o interesse, ou perde a motivação. E, graças a Deus, todos os nossos secretários, tanto da saúde, como da educação, como de secretário de obras, da agricultura, eles trabalham com muita vontade, com muito afinco. Você vê pelo nosso secretário de administração e planejamento, o Bellini, ele é apaixonado pelo município, ele trabalha, tem dia que eu falo, ele trabalha 24 horas, ele não cansa, ele quer cuidar de todos os setores. E é dessa forma que nós trabalhamos, pensando no nosso cidadão, para que ele tenha essa paz, essa tranquilidade. Agora, fazendo, aprofundando um pouquinho nessa metáfora aí da família, a gente começa a imaginar o seguinte, é a criança que está nascendo lá no hospital, é a preocupação ali com a saúde, é o pequenininho que precisa ir para a escola, precisa começar bem, até para que ele possa ser depois, é um bom profissional, é o jovem, a preocupação com as drogas, com a segurança, é o emprego, é o idoso, que lá na ponta vai precisar de uma atenção especial, de um carinho. Então, na verdade, a família talvez seja a melhor comparação que a gente possa fazer realmente, né? É, e a Secretaria de Saúde, eu falo que ainda é a mais sofrida, porque por mais que ela faça, que ela atenda, que ela vá buscar, atender a necessidade, o cidadão que vai, que vai até um posto de saúde, ele está carente, ele está, na cabeça dele, o único problema que tem naquele momento é o problema dele, e a gente tem que tentar resolver esse problema dele. Então, o recurso para nós, para o município, é muito pouco, geralmente é só para a atenção básica, né, da saúde, não é depois para as especialidades, e a pessoa não entende, ela quer saber que ela vai ser atendida imediatamente. É aonde que nós penamos, né, com essa emenda 29, que ainda não está ainda bem concretizada, foi aprovada agora, mas ainda não está sendo executada. E os recursos são poucos, mas mesmo assim, nós tentamos atender de um jeito ou de outro, a gente tenta atender. E agora nós queremos, nós já estamos assim, tivemos dificuldade, mas nós estamos tentando melhorar cada vez mais, tanto nas especialidades, nesses atendimentos, como agora queremos montar o prédio do hospital para mudar o posto de saúde e fazer um mini pronto atendimento, porque o nosso posto de saúde está acanhado, já é um posto de saúde velho, né, não está comportando todo o pessoal. Já estamos também executando um posto de saúde no Distrito do Sede de Maio, e já conseguimos um carro novo, que esses dias mesmo, nós compramos, adquirimos com recurso próprio, um carro novo, estamos assim, naquela emenda popular, pedimos as ambulâncias, duas ambulâncias novas, assim, nós temos sonhos de melhorar muito ainda o atendimento da nossa saúde. Agora, eu recebi uma informação que, naquele projeto Cidade Digital, que já existe alguma coisa pelo município de Cambira, me parece que já é a internet gratuita, é para o pessoal da zona rural, e quando você leva a internet, não é você levar ali apenas algo que vai dar lazer, mas é a educação, é a saúde, porque o cidadão que está lá na zona rural, por exemplo, Ele está globalizado, né? Ele pode pesquisar lá uma doença no animal, uma cultura, como é que planta, como é que colhe, então, é você interligar, por exemplo, o cidadão da zona rural de Cambira com o resto do mundo, né? Eu acredito que Cambira é um dos pioneiros que está levando a internet gratuita na zona rural. Hoje, como é que está? Na zona rural já é gratuita? Já é gratuita. Nós temos, assim, vários bairros já. Ano que vem, vamos, vai ser liberado totalmente na cidade inteira, não só na zona rural. E ainda assim, tem alguns bairros que ainda estão tendo algum probleminha de chegar, né, o sinal das antenas, mas nós estamos tentando solucionar todos esses probleminhas. E eu fico feliz, porque nós tivemos, assim, vários cursos, tivemos o curso da Mulher Atual, que é a da Trabalhadora e a Produtora Rural, e eu estive até fazendo esses cursos com elas, eu sou uma produtora rural, uma trabalhadora rural, que também fiz esse curso da Mulher Atual. E eu fico feliz, porque elas agora também, elas vêm todas felizes, que elas precisam de uma receita de um bolo, elas entram na internet, acham a receita, elas precisam saber como cuidar de uma planta, então é muito agradável, até o curso de informática digital, nós já administramos para as mulheres da agricultura. E, lógico, todo ano vai ter, duas, três vezes no ano, esse curso gratuito para mulher, porque eu ainda invisto muito na mulher, sabe? Não sei se é por eu ser mulher, eu saber quais são as dificuldades, o que ela sofre, e por achar que ela realmente é mais detalhista, É uma tendência do Brasil todo, nós tivemos a Dilma eleita. Então, e eu estou investindo muito nas nossas mulheres, tanto na rural, como na urbana, para que elas façam os cursos, e fiquem atualizadas, e ajude a conduzir seus lares, até agregando renda familiar, e até mesmo tendo mais, saber mais como lidar com a família, e com o seu empreendedor. Que nesse curso, elas acabam sendo empreendedoras, empreendedoras é quem faz diferente, quem sabe fazer melhor, diferente de outros, e que se sobressai. Então, isso é muito importante. E com essa internet gratuita que nós temos em Cambira, isso está acontecendo, e está sendo muito bom para as famílias ficarem no campo. Porque se nós não dermos esse conforto para as famílias do campo, o que vai ser nós da cidade? O que nós vamos na cidade? Vamos comer, vamos industrializar, gerar o que na cidade? É o campo que fomenta. Então, nós temos que cuidar e zelar do nosso agricultor e da sua família. Só um último detalhe aqui, Neuza. Se a gente pudesse passar aqui numa tela, por exemplo, fazer uma retrospectiva aqui, do momento que vocês estavam lá, por exemplo, fazendo campanha, de tantos problemas que surgiram, dificuldade dos companheiros, é um grupo. Então, é difícil de lidar com isso. Até o momento ali do anúncio da vitória, vocês comemorando, depois, em janeiro, assumindo lá a prefeitura, aquele monte de problemas. E até o presente momento, tudo isso valeu a pena? Tudo valeu. Porque a gente pega uma cidade desmotivada, precisando de tantas coisas, e graças a Deus, através do nosso deputado, deputado federal, Alex Canziani, o João Arruda, o deputado estadual, o Artagão Júnior, o Nelson Garcia, nós estamos conseguindo trazer alguns benefícios para o nosso município, dos nossos ministros, Sérgio Souza, a nossa Gleice, que agora, eu falo assim, eu fiquei triste, porque a gente tinha mais acesso com ela, principalmente nós mulheres, nós íamos para Brasília, e andava com ela a tiracolo, ela tinha tempo para a gente, e agora, como ministra da Casa Civil, ela não tem tanto esse tempo mais, a si mesmo, ela ainda nos dá atenção, mas não é como antes, mas para nós foi muito bom, termos uma paranaense, então é um orgulho para nós, e eu acredito assim, que tantas coisas que nós sonhávamos, e estamos conseguindo, a nossa pista de caminhada, a nossa academia ao ar livre, nós já temos duas academias, mas nós queremos mais ainda, no esporte, na ação social, todos os cursos, ele não falou aqui um terço, nós temos cursos de tudo quanto é jeito, tanto no sócio educativo, que é para as crianças, para os adolescentes, como no profissionalizante, nós conseguimos várias parcerias, nós temos cursos bons, caros, e que nós damos gratuitamente em Cambira, então, eu acredito que a gente valorizar, formar o cidadão, porque o mais importante na vida da gente, é o saber, é o conhecimento, todo mundo que tem esse conhecimento, essa educação, esse saber, ele tem um tesouro dentro dele, porque isso ninguém rouba, esse tesouro é dele, e essa pessoa é pronta para o mundo, tem que ter essa concepção, tem que aprender, ele tem isso, ele tem trabalho, qualquer, nós não temos tendo dificuldade, nós não temos desemprego em Cambira, nós não temos favelado, nós não temos miseráveis, pobres, nós não temos ninguém milionário, mas também nós não temos gente assim, eu falo que nem miserável, nem lá do Alto Escalo, mas nós estamos todo mundo meio que no mesmo patamar, até a gente deixa, às vezes, de receber muitos recursos, muitos projetos, a gente não entra, não se enquadra porque o nosso IDH é alto, então, isso para mim é um orgulho, ter uma cidade que todo mundo vive praticamente bem, todo mundo tem o que comer, todo mundo tem seu trabalho, não falta emprego em Cambira, falta mão de obra qualificada de repente, por isso que eu peço e sempre forço para que as pessoas façam os cursos, venham aprender, é gratuito, nós levamos, buscamos, fazemos tudo para que eles realmente sejam cidadãos preparados, até eles brincam muito, que eu brinco sempre assim, sabe, eu falo muito essa frase que eu vi até na internet, até a prefeita já tem internet, se você chora, eu choro, se você fica triste, eu fico triste, se você sorri, eu também sorrio, se você fica alegre, eu também fico alegre, então, por favor, fiquem ricos, porque a cidade, a cidade que fortalece, se você, é um cidadão que se saiu bem profissionalmente, emocionalmente, se você consegue construir a sua família, se você é feliz, a cidade vai ser feliz, a cidade vai ser forte, a economia vai gerar mais tranquilidade, com mais segurança, as pessoas que têm essa formação, não vão gerar tanta bandidagem, então, tudo isso é importante, até a religião, é importante a gente ter uma religião, uma crença, ter um Deus dentro da gente, para que a gente realmente seja feliz, faça a sua família feliz, e faça todos os seus vizinhos, a sua comunidade, a sua cidade feliz, e a prefeita agradece, fica mais feliz ainda, então, gente, é tudo que eu desejo, assim, para o meu município, essa é a família, é a formação da minha família, da família cambirense, para que ela seja estruturada, para que ela tenha segurança, que ela tenha saúde, educação, emprego, moradia, uma cidade bonita, acolhedora, eu fico feliz, mesmo com essa nossa pista de caminhada, eu caminhando, e eu vi, assim, cidadões cambirense, falando para os seus visitantes, lá de São Paulo, lá de outras terras, que estávamos visitando, está vendo, essa é a nossa prefeita, olha que gostoso, que tal, e que linda, e as pessoas elogiando a nossa cidade, a diferença que eles estão encontrando, em ver a cidade bonita, bem conservada, bem arrumada, então, tudo isso é importante, mostra que a cidade, é uma cidade acolhedora, forte, que é o que eu acredito, que todo mundo tem orgulho, de ter a sua cidade, de falar da sua cidade com orgulho. Prefeita, agradecer a participação de vocês aqui, tanto do Sidney, como também da prefeita Neuza Berini, eu não sei se eu deixei de perguntar algo, se a prefeita quiser fazer alguma consideração, falar sobre mais algum assunto, também pode ficar aqui à disposição, e pedir, por favor, que vocês, durante o ano, voltem mais vezes aqui, não só uma vez por ano, mas durante o ano, a cada dois, três meses, pelo menos, consigam vir aqui, e estar prestando contas, falando com a população, nesse bate-papo, que é sempre importante, para a gente reavaliar, tudo aquilo que aconteceu. Eu que agradeço, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, por ter me dado essa oportunidade, de estar hoje, sendo a prefeita, do nosso município, tenho o maior prazer, gosto, faço mesmo, com muito gosto, aprendi a me apaixonar, todos os dias, pelo meu município, com o ex-prefeito, e marido, e hoje, administrador, secretário de administração, e planejamento do nosso município, Sidney Bellini, quero agradecer aos nossos vereadores, ao meu vice-prefeito, quero agradecer a todos os nossos secretários, que trabalham também com muito amor, com muita determinação, quero agradecer a todos da nossa população, a todos os munícipes, que contribuíram, que deram a sua parcela de contribuição, para a nossa formação de hoje, quero agradecer a todos os nossos ex-políticos, que já passaram pelo nosso município, porque esse ano, o ano de jubileu de ouro, que nós estamos completando 50 anos de emancipação política, nós fizemos, homenageamos e agradecemos a todos, que ajudaram a construir esse município, quero agradecer, enfim, a todos os cambirenses, que confiaram em nós, e que estão junto conosco, porque o nosso eslogo é, juntos somos mais, sozinha, não vou chegar a lugar nenhum, eu preciso de todos, todos os munícipes de Cambira, para mim, são importantes, e estão ajudando a construir o nosso município, e a todos os nossos vizinhos, amigos de outros municípios, de outra região, também agradeço, que sempre participam, e prestigiam os nossos eventos, as nossas festividades, nós somos muitos, nós somos muitos festeiros, porque nós gostamos dessa confraternização, dessa alegria, é importante para o dia a dia da gente, para a formação do caráter, de cada cidadão, ter esse momento de descontração, e nós fazemos isso com muita alegria, com muita vontade mesmo, que todos fiquem amigos e irmãos, então agradeço mesmo a Deus, a todas as igrejas de Cambira, que estão ali, e sempre prestigiam a prefeita, e os eventos da prefeita, enfim, eu acho que eu só tenho que agradecer, os nossos políticos, os nossos deputados, deputado Herta Gão, Júnior, deputado estadual, deputado federal Alex Canziano, que são os nossos deputados oficiais, enfim, ao nosso governador Beto Richa, que é o meu governador, a nossa presidenta Dilma, que é o nosso maior orgulho por ser uma mulher, olha aí, as mulheres estão também agora, ajudando mesmo, na formação desse país, e fazendo o melhor que elas são capazes de fazer. Então, assim, agradeço por tudo, e quero dizer que nós não vamos parar de sonhar, e tornar realidade os sonhos dos nossos munícipes.